Pai, olha papai, olha você papai, olha o filho Ô papai, vai passear meu filho Olha só meu papai Tá vendo papai? Ô passeio bom, dentro de um carrinho papai Ah meu filho, ó papai, olha você na cama, aí papai, olha Passeando aqui gente, com meu filho aqui, dando um rolê hoje Tá vendo aqui, é isso aí pessoal, se inscreve no canal Dá um joinha, compartilha e comente Ô papai Ok pessoal Tchau 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 Tchau